Vamos a partida E Nenheim vai ganhando o terreno Entraram pela variante O Espanhol sacou um corpo Um de luz de vantagem Lovstein em segundo Aberto lá por fora Back and forth em terceiro Junkers Gregg por dentro Em quarto lá por fora E Nenheim em quinto Em sexto empurrado e balançado Um shake E vão para o final da variante O Espanhol mandando e desmandando no páreo Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Pela linha um O Espanhol mantém dois e três corpos de vantagem O cara branca Back and forth avança por fora E avança Lovstein Com boa ação Vem se juntar na luta pela primeira E vai dominar Vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo Um corpo, um de luz Saiu do chão Cavalo do diquinho Vanta em dois e três corpos de vantagem Arazu, Berlândia na ponta Lovstein Três, quatro e cinco Lá por dentro O Espanhol em segundo Cá por fora Um shake Numa estreia promissora em terceiro Cruza uma faixa final Venceu cinco Lovstein Para duplo